Desejo tudo de bom para Fernanda, essa nova caminhada dela, eu sei que é difícil largar o voleibol, mas eu louvo a Deus por essa vitória, eu agradeço a Deus primeiramente e a todas as meninas, minha família que me deu suporte, o meu esposo, minha filha, então todo mundo que fez parte dessa história de tantos anos e hoje eu conquistei, então eu estou muito feliz, as equipes só se sentaram de parabéns, eu não sei como dizer a minha alegria, eu não estou acreditando ainda, eu esperava um clássico, um jogo difícil e nós jogamos muito bem, dificultou muito para elas.